Música Maçonaria é de S De acordo com as condições físicas, presença e ações no templo, e espirituais, ou humor solene e contemplativo, a música é uma espécie de terceira dimensão para mim, que, como a terceira dimensão, dá profundidade ao trabalho no templo. O que a neve é para o inverno, a cor para uma foto, ou a manteiga para um pão Nutella, é música para um trabalho no templo, isso poderia ser feito sem ela, mas é somente através dessa adição especial que você ganha uma faceta adicional, um tempero e um nível adicional de impressões. A música acompanha e complementa o trabalho, assim como um bom vinho suporta uma boa refeição. Nosso mestre de harmonia é responsável por isso. Ele seleciona peças solenes, que combinam com o humor de cada trabalho individual do templo e adoça nosso trabalho. Imaginamos que a música clássica que estamos acostumados dá lugar a outra coisa, algo estranho nesse ambiente, ou de S. Claro que isso não deveria ser uma revolução. Pelo contrário, deve ser uma maneira diferente de ver as coisas, uma consideração, uma perspectiva diferente. Mas para que? E por que, de todas as coisas, de S, esse gênero com o qual muitos não podem fazer nada? O motivo? Aos meus olhos, de S e maçonaria são apenas implementações diferentes da mesma coisa. A seguir, são exemplos disso. Associabilidade. A maçonaria une as pessoas, sem dúvida. Nos reunimos toda semana para ir ao templo, ouvir palestras ou simplesmente sentar e conversar com delicadeza. Somos irmãos, somos amigos, trabalhamos de mãos, dadas em um grande trabalho e gostamos. O diés e os palcos em que o diés é tocado tem sido um símbolo de conquista mútua, bem como de comunidade e convívio desde o nascimento desse gênero, cerca de 100 anos atrás. Eu venho de uma família formada principalmente por músicos clássicos, cresci com rock e heavy metal e sou ativa em várias cenas musicais. Mas nunca experimentei esse sentimento de nós em nenhum outro ambiente musical. Em uma de ancession ou concerto, vocês trabalham juntos, como nós, os maçons, em um prédio, construímos o templo da harmonia. As pedras que precisamos são os músicos. E se eles não se encaixarem no trabalho no palco e não olharem em volta, o trabalho não será bem sucedido. No diés, não há lugar para lobos solitários no palco, para pessoas que apenas teimosamente olham suas notas, apenas ouvem a si mesmas ou apenas tocam por si mesmas. É importante, e corretamente pregado por todo palestrante como uma roda de oração, não escutar a si mesmo, mas ao todo, consigo mesmo como parte dela. Como uma pedra cúbica em uma grande estrutura, por assim dizer. No palco, as pessoas riem, comemoram e se divertem juntas, o que não diminui a seriedade necessária. Na maioria dos casos, é uma celebração do calor e da expressão de sentimentos. O convívio e a união são onipresentes. Abertura e comunicação Uma parte essencial de nossa atividade de alojamento são as palestras, nas quais um irmão compartilha seu conhecimento conosco e o repassa para nós. Depois é discutido e os irmãos trocam informações sobre os novos aprendizados e as novas abordagens. Então todos vão para casa com algo novo, algo em que pensar. A busca por luz, por conhecimento, a busca por novos conhecimentos, e a abertura a coisas novas são coisas, pelo menos no meu entendimento, que devem distinguir uma ação. Então o Dies é uma construção de várias influências. As raízes originais eram blues, canções de trabalho dos escravos afro-americanos, reggae time e também música clássica. Dificilmente qualquer gênero contém tantas influências externas, seja no estilo cultural ou musical. O pianista de Dies de formação clássica Dave Brubeck, por exemplo, se inspirou bastante na música clássica. Outro exemplo seria Bill Evas, ou falecido Jacques Slousier, que ficou famoso pelo Dies de peças de Riacho. Muitos músicos de Dies foram influenciados pela música tradicional africana e a incluíram em suas músicas. Sun Ra, incorporou a cultura egípcia em sua música e em toda a sua identidade, na música espanhola de flamenco ao de miola e assim por diante. O Dies latino, como a bossa nova, é um subgênero que mistura Dies com a música latino-americana tradicional. As bandas de fusão dos anos 70 e 80, como os Breaker Brothers ou a Terry Report, Dies tradicional misto com rock contemporâneo. Músicos de Dies modernos, como o Robert Glasper ou os Narky Papin, se inspiram no Rap e Hop ou no Esorú, entre outras coisas. Em resumo, o Dies não seria tão interessante e tão animado sem essa abertura ao mundo, esse acolhimento de coisas novas e a aceitação de outras visões, mas sem esquecer o seu próprio caráter e origem. A comunicação também é um importante dispositivo estilístico. Seja entre dois ou mais músicos na chamada, chamada e resposta, na qual os instrumentos estão conversando entre si usando frases e motivos musicais, musicalmente são respondidos por outro instrumento, bem como na comunicação entre o solista e uma entidade desconhecida. Por exemplo, quando um cantor de uma música se dirige a seu amante, você pode ouvir uma certa forma de interesse em certas peças. O músico toca seu instrumento para uma terceira pessoa quase desconhecida e, como ouvinte, você pode ouvir essa conversa quase íntima. Se você ouvir o espiritual de Coltrane na plataforma de internet do Youtube, encontrará o seguinte comentário de um usuário no vídeo. O som de Coltrane falando com Deus. Acho esta frase muito adequada. Alguém ouve alguém usando uma ferramenta para se envolver cada vez mais em um monólogo que pode dizer o que o ouvinte interpreta e cujo verdadeiro significado provavelmente é conhecido apenas por John Coltrane. O momento pessoal que me lembro por muito tempo, meu tio, que estava na chuva na cova aberta no funeral do meu avô, ou seja, seu pai, tocando saxofone, uma improvisação na cova e uma última vez falou com o pai na língua que ambos falavam tão bem. Só ele sabe exatamente o que disse, mas todos os presentes ouviram e entenderam. A comunicação é uma ferramenta humana básica e é particularmente importante para nós, maçons. Só podemos crescer juntos, compartilhando e conversando. Progressividade Progressividade Foi uma simples música de entretenimento, mas uma afirmação. Foi um protesto, foi uma demonstração de opiniões e um pedido de mudança. No nível musical, por um bom motivo, a música rock, que foi parcialmente influenciada pelo G.S. e originada no final dos anos 1960, é chamada de rock progressivo. Bandas como King Kranza, Yes, ILP, Gentland e Ant etc. foram caracterizadas por enriquecer o rock harmonicamente, ritmicamente e tematicamente relativamente simples, com harmonias mais complexas, assinaturas de tempo e trabalho motivacional. Essa música é progressiva, progressiva e, portanto, também foi chamada assim. Foi além dos limites da música rock e representou um desenvolvimento adicional. O próprio D.S. também desenvolveu o conhecido anteriormente. Os pioneiros do D.S. penetraram profundidades harmônicas completamente novas e experimentaram o máximo possível. Este ponto pode ser resumido da seguinte forma. Tanto a maçonaria quanto o D.S. se originam do desejo de tomar as coisas em mãos e trazer mudanças. O nome da nossa Irmandade já se refere a ela. Tanto a liberdade física no sentido de liberdade de movimento e restrita quanto a liberdade intelectual, livre escolha de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa etc. são direitos humanos fundamentais e um esforço da maçonaria. O liberdade não era, e é, não apenas um empreendimento musical que se expressava na improvisação livre, na harmonia e no ritmo livres, e em algum momento no D.S. livre. O blues é uma das origens do D.S. O desejo de liberdade de afro-americanos desfavorecidos era frequentemente refletido nos textos. O blues sempre foi muito político, e o teor de descontentamento mais tarde se espalhou para o D.S. Os afro-americanos, que foram severamente discriminados na primeira metade do século XX, encontraram audibilidade, conexão e admiração através do D.S. Falando no Dia Internacional do D.S. de 2016, Barack Obama disse o seguinte, O D.S. é a história do progresso de nossa nação de muitas maneiras. Nascido das dificuldades dos afro-americanos que ansiavam pela liberdade. Há algo sem medo e verdadeiro no D.S. É uma música que diz a verdade. Duke Ellington disse, citado por Barack Obama no mesmo discurso, O D.S. é um barômetro da liberdade. Também no Dia Internacional do D.S. de 2016, Herbie Hancock disse, O D.S. sempre representou esperança no mundo. Essa esperança por um mundo melhor, esse calor e amor e esse desejo de encontrar algo novo, todos esses foram provavelmente os motivos pelos quais tantos músicos de D.S. eram maçons. Duke Ellington, Nat King e Colley, Kandei Bessie, Feth Waller, Lionel Hampton, Irving Berlin, para citar alguns. Todos eles eram maçons, todos eram músicos de D.S. e todos tentaram tornar o mundo um pouco melhor. Inscreva-se no nosso canal e acione o seu nome para receber novos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí